Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito, hoje discutindo o teórico Niklas Luhmann. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo o teórico Niklas Luhmann. As contribuições do texto hoje são dos professores Felipe da Silva e José Rodrigues, que vão trazer informações importantíssimas para nós compreendermos um pouco mais sobre esse grande teórico da Sociologia do Direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Niklas Luhmann, 1927-1998, é considerado um autor de difícil compreensão nas ciências sociais em geral e em particular na Sociologia do Direito. Trata-se de um autor profundamente vinculado à história do século XX. Nascido pouco antes da crise econômica, que definiria os rumos do capitalismo industrial, Luhmann participou em sua juventude da Segunda Guerra Mundial nas trincheiras alemãs e foi prisioneiro das forças aliadas antes de se formarem direito. Foi funcionário público por quase uma década em Nuremberg, na sua cidade natal, antes de se dedicar integralmente à Sociologia, o que somente ocorreria após 1960. Ao receber uma bolsa de estudo para pesquisar sua teoria das organizações na Universidade de Harvard, tomou conhecimento da Sociologia Estruturalista de Pearson. O estudo nos Estados Unidos representou uma virada em seu percurso profissional. De volta à Alemanha, no início dos anos 1960, Luhmann havia decidido se dedicar integralmente à carreira acadêmica. Aqui nós temos um teórico extremamente importante, que nós temos uma ligação direta da Sociologia com o pensamento jurídico. Vai trazer, em outras palavras, através de suas obras, principalmente a Teoria dos Sistemas, que vai, em outras palavras, construir efetivamente uma perspectiva aliando o pensamento ao estudo da Sociologia ao estudo do Direito, trazendo diretamente essa concepção para nós compreendermos, um pouco mais, através do seu pensamento, essa relação de como ele entende a sociedade e como efetivamente a sociedade se relaciona com o Direito. Então essa é uma das perspectivas importantes que nós trazemos aqui, através do pensamento de Niklas Luhmann. Vamos então ao nosso próximo slide. Luhmann desenvolveu estudos sobre os temas específicos, que na verdade funcionariam como impulso para a construção de uma teoria geral, cujo marco inicial é a publicação de Sistemas Sociais, em 1984, e o fecho da publicação de A Sociedade da Sociedade, em 1997. Assim, produziu uma ampla sequência de monografias sobre os Sistemas Sociais Individualizados, uma coletânea de trabalhos preparatórios com o título de Esclarecimento Sociológico, em alguns volumes dedicado à relação entre estrutura social e semântica. Não obstante, o desenvolvimento central da teoria dos sistemas sociais tenha tomado um lugar no século XX. Ela é ainda muito pouco conhecida nacionalmente e mesmo internacionalmente e até hoje. Não é possível dizer que tenha alcançado divulgação suficientemente expressiva, contando com um acervo crítico relativamente produzido e ainda em fase de consolidação. Há que se considerar, inclusive, que a recepção de Luhmann em sua própria terra natal foi bastante diluída, não sem razão, pelo impacto da teoria do agir comunicativo de Habermas, equiparável em estrutura teórica à iniciativa de Luhmann. O próprio pensamento de Luhmann vai, em outras palavras, também trazer uma perspectiva nova para o pensamento sociológico e a sua relação com o direito, entendendo que o homem identifica que o homem não é o centro da sociologia. E nessa perspectiva ele revoluciona, trazendo outras características que vão ser expressivas diante de todo o seu preceito metodológico. Ele tenta criar efetivamente uma teoria para explicar toda a sociedade dentro da sua complexidade. Então essa complexidade que vai, em outras palavras, decorrer também na sua perspectiva teórica. Ela vai se construir a partir dessa tentativa de explicar essa complexidade existente na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Para Luhmann, a modernidade é, ao contrário, compreendida pelas noções de fracasso, O mundo feudal religioso se fragmenta em múltiplos círculos comunicativos autônomos. Esses constituem aquilo que Luhmann designa de sistemas sociais. Sistemas não são coisas, nem instituições. São estruturas discursivas que não se permitem reduzir umas às outras. Diferentemente da Idade Média, em que o sentido da vivência política, econômica, jurídica, científica e artística tinha de ser remetido à experiência religiosa. A modernidade implica a passagem de uma sociedade sem centro, sem vértice, policontextual, policêntrica. Nesse sentido, a evolução em Luhmann não significa aprimoramento de estruturas sociais, mas substituição de formas, de diferenciação. Aqui no pensamento de Luhmann nós temos então essa relação da complexidade da sociedade, que através dessa concepção de sociedade, entendendo que ela tem todo um processo da sua relação empírica, da sua relação teórica, que vai, em outras palavras, contribuir para esse pensamento. Então, dentro dessa concepção, entender a sociedade, entender, na realidade, o sentido da vida dentro desse contexto. E essa relação traz então o pensamento de Luhmann para, através dessa complexidade citada por ele, adentrar essa sociedade para compreender da melhor forma possível como é o seu funcionamento. Nesse sentido, essa relação do entendimento da complexidade, trazida para o pensamento do direito, que, sem dúvida nenhuma, faz parte de todo esse contexto que é a sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. A teoria dos sistemas não é mais um método de análise da realidade efetiva, tal como ela é. Não há a bipartição entre o nível analítico, construções teóricas, e o empírico, aplicação das teorias. Isso só é compreensível quando se tem em mente a afinidade entre teoria geral dos sistemas, a cibernética e o construtivismo. Esses modelos pressupõem que o plano analítico e concreto estão sujeitos à mesma unidade operativa. Operações demandam observações do próprio processo operativo, e não devem ser entendidas conforme o modelo sujeito-objeto. Nesse sentido, Luhmann afirma que nossa tese de que existem sistemas pode agora ser mais especificamente formulada. Existem sistemas autorreferenciais. A teoria dos sistemas sociais é construída de maneira radicalmente funcionalista, e não se trata de identificar as características essenciais dos sistemas. Não há uma essência da política, da economia, do direito, mas apenas funções econômicas, políticas e jurídicas, desempenhadas comunicativamente. As teorias dos sistemas sociais autorreferenciais é formulada no registro da solução dos problemas. Luhmann traz essa característica dessas variações que existem e também vai trazer dentro de todo esse contexto o processo das variadas redes de comunicação. Então a comunicação faz parte também de todo esse processo do funcionamento e da complexidade da sociedade. Nessa tentativa de criar e unificar todas as linhas de pesquisa, trazer, como a gente pôde perceber, conceitos teóricos, conceitos empíricos, dentro de um mesmo aspecto, vai trazer efetivamente essa complexidade também no entendimento da sua teoria. Como ele vai tratar basicamente essa temática. Trazendo uma nova perspectiva nessa relação, nesse envolvimento de diversas teorias que vão e discutem a sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Para Luhmann, a única operação genuinamente social é a comunicação, entendida como síntese de três operações seletivas. Primeiro, a seleção da informação. Segundo, a seleção do ato de comunicar a informação previamente selecionada. E terceiro, a seleção que se realiza no ato de compreender ou não compreender. A informação comunicada. Vale considerar que comunicação não é sinônimo de linguagem. A linguagem é socialmente indistinta e não tem uma orientação predeterminada porque ela apenas disponibiliza e não reduz complexidade. Na forma do código geral, sim ou não. A linguagem passa por um processo evolutivo de diferenciação funcional que distingue meios especiais de comunicação generalizados, simbolicamente, tais como amor, verdade, dinheiro e poder. A linguagem funcionalmente diferenciada é um código, um meio de comunicação simbolicamente generalizado que tem como função reduzir a complexidade da interação, substituindo a comunicação explícita por expectativas que, por si só, são capazes de orientar a ação. Aqui nesse sentido, nós podemos perceber, então, que Luhmann vai se utilizar da comunicação como um aspecto importante dentro do seu preceito metodológico, dentro das suas características. E essa complexidade se constrói também a partir da comunicação. Diversos outros aspectos a gente pode perceber que são influenciados aqui no pensamento de Luhmann. Mas a comunicação é um dos aspectos importantes que ele traz nessa coelação de entender essa complexidade da sociedade. Então, a partir também dessa relação de trazer e unir vários aspectos teóricos de outros pensadores para dentro de um aspecto comum. Então, o entendimento da sociedade. Como nós podemos compreender, então, essa complexidade existente dentro da sociedade, que é a sua forma de agir, sua forma de pensar, suas práticas sociais, que estão dentro desse contexto, que é o que ele entende como complexidade. Então, a partir dessa relação, nós temos, então, a comunicação com um preceito extremamente importante, que vai, em outras palavras, gerir esse processo existente dentro da sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse teórico da sociologia do direito, que nos traz, então, perspectivas e informações diferenciadas ao discutir a sociologia a partir da sua relação com o direito. Nos encontramos, então, na nossa próxima aula.